Flagrante, um dia com a Rotam. As imagens são de Samu Camelo, vamos ver. Café com a mão na mão, calça jeans, camisa de estrada aí na cor azul, quer ser ali? Ação da Rotam pelas ruas do Distrito Federal. Desce uma moto para a mão na cabeça, vai. A mão na cabeça, frente e costas. Pois é. Desce do carro aí todo mundo, vai. A mão na cabeça. Para trás do carro. Dois indivíduos suspeitos aí, viu, Chico? Costa a mão até aí, costa a mão até aí. Federal, trabalho de abordagem. Vamos ver mais essa abordagem. Aumenta o som aí, ô Jesuíno. Desce com a mão na cabeça, vem para trás do carro aqui, um glador de... Tô com problemas no contato com você, viu, Diná? Você começa a falar e para, tá? Agora sim, Henrique. É, tenta falar um pouquinho aí, vamos ver. Vamos lá, abordagens da PM por todo o Distrito Federal. A gente observa agora que esse carro vai fugir, Henrique. Ele foge a 140 por hora e a Rotam vai atrás dele. E você vai perceber o motivo pelo qual ele corre, Henrique. Olha só, ele corre da polícia. São flagrantes e abordagens feitas pela Rotam nas ruas do Distrito Federal para você. Aí é perseguição. Isso mesmo, a perseguição, ele vê que não vai ter como fugir e aí ele para. E aí você vai ver agora o motivo pelo qual ele fugiu. Vê só, rapaz. Menta o som, Jesuíno, quero ouvir. Quero ouvir, Jesuíno. Desce com a mão na cabeça, desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça, dois, vem para trás. Vamos na cabeça aí. Vamos na cabeça, vamos na cabeça. Inclusive para vocês, a bondagem da Rotam pelas ruas do DF. Vamos na cabeça, meu filho. Vamos na cabeça, hein, Ju. Solta a mão na cabeça. Vem para o lado dele aqui, Ju. Bora, bora. Coloca a mão na cabeça, hein. Vem para o dedo aí, bora. A hora do baculele. Abaixa a mão, coloca a mão para trás, dois, hein. Um do lado, outro aqui, ó. Frente para o carro aí, os dois. Vou turistar esse lado aqui, ó. Tem alguma armadura lá dentro do carro aí? Certeza? O que foi, Deidão? Você está me brincando? Nada, não estou brincando nada. O que é que você vazou, Ju? O que é que você vazou? O que é isso? O que é que você está me acertando, não, velho? O que é que você quis? O que é isso? O que é isso? Então, beleza, o carro. O teu carro é que você pode, Ju. Está ouvindo? Você não quer vazar a polícia? Quer ficar de gracinha para cima da gente? Está aí a abordagem da Rotam pelas ruas do Distrito Federal, hein? Exclusivo para você aqui no nosso balanço. Tem habilitação? Tem carteira do carro aí também? E por ver que tu vazou? A guarnição policial determina a parada. E você não realiza essa parada, além do crime de desobediência, você também entra na questão específica da infração de trânsito. Fuga em alta velocidade, colocando em risco o cidadão que é transeúnte na rua, o pedestre que vai atravessar a faixa de pedestre. O batalhão de Rotam adota os procedimentos preconizados pela corporação, pela PMDF, que faz o acompanhamento, é informado via rádio para que seja feito o cerco policial, orientando os evasores a um local onde possa se fazer o bloqueio policial e assim a interceptação daquele veículo. Quando as pessoas que estão se invadindo efetuam disparos contra a viatura policial, não necessariamente haverá o revide imediato na busca de proteção do cidadão brasileiro. Oi, Dinardo. Vê se eu entendi. Ele vazou para se exibir, foi? É isso? Isso mesmo, Henrique. Olha só, é aquela história, né, que você diz sempre. Malandro é malandro, mané é mané. Já já a gente vai chegar nele e aí a polícia, o policial pergunta, por que que você fugiu? Ele, porque eu quis. Primeiro ele começa a olhar de cara feio para o policial. O policial pergunta, por que que você está me bicando? E aí ele fala, não, não estou olhando não. Por que que você fugiu? Ele pergunta, porque eu quis. Aí ele, ah, então você está querendo tirar onda com a polícia. Mas com a Rotam, Henrique, não dá para brincar realmente. Os homens lá do Coronel Santana são super preparados. Coronel Leonardo Santana, manda um abraço para ele. As imagens aí feitas com exclusividade pelo Samu Camelo, de dentro da viatura da Rotam, mostrando como é o cotidiano, como é o trabalho desses homens dioturnamente. Henrique? Bacana demais. Parabéns aí a toda a equipe da Rotam. E você continua vendo aí as abordagens. Agora, camarada enjoado, né? Ele vazou para se exibir. Numa dessa, né? Numa dessa a casa cai. Olha aí, ó, mais uma abordagem aí, agora no motociclista. TS, não é? E a abordagem é feita. Todo o trabalho da Rotam pelas ruas do Distrito Federal. E agora, Henrique, vai chegar na hora da abordagem, muita gente usando nossas redes sociais, pedindo que a gente mostre de novo como é que foi. Começa aí, vamos lá, vamos ouvir. Aí a perseguição, o cara sai fora, e a Rotam grita, né? Para, 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 e o cara sai fora. E aí, segue a perseguição pelas ruas da nossa cidade. E aí, daqui a pouco, na conversa, a gente vai perceber o quanto esse cara é mané, Henrique. Porque não foi encontrado nada no carro dele. Ele não tinha arma, ele não tinha droga, ele estava com a documentação em dia. Foi feita uma abordagem normal, que ele estava numa atitude suspeita. E aí, ele quis tirar onda com a polícia. Dançou. É, a história do malandro é malandro, o mané é mané, né? Olha só, parou. Aumenta o som, aumenta o som, Jesvino. Quero ouvir. Cadê o áudio, Jesvino? Cadê o áudio do policial, Jesvino? Que eu escutei agora há pouco. Cadê? Salto o áudio, Jesvino. Baculele ali. A música é dele, Henrique. A gente está chegando lá no áudio. Posiciona pra gente aí, ô. Posiciona pra gente. Basta um pouquinho essa música, Jesvino. E solta o áudio da polícia, Jesvino. Por favor, vai. Quero ouvir a conversa, o diálogo. Henrique, a gente está chegando lá, porque mandaram pra gente o clipe sem áudio. Eu vou colocar no ar pra você agora. Chegamos lá, vamos lá, vamos lá, agora. Vamos, vamos. Essa é a chegada da Rotam. No momento da abordagem, a gente vai mostrar novamente. O cara não tinha nada de ver, Henrique. Podia ter parado, falado, ó, irmão, estou aqui. Não estava fazendo nada. Meu carro está ok. Não tenho arma. Não tenho droga. Mas aí, infelizmente, quis tirar a onda. E a partir daí, começa. Desce com a mão na cabeça, hein? Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça, os dois e vêm pra trás. Põe a mão na cabeça, hein? Põe a mão na cabeça, hein? Põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça, hein, tio? Põe a mão na cabeça. Vem pro lado dele aqui, bora, bora. Coloca a mão na cabeça e o braço dele, bora. Abaixa a mão, coloca a mão pra trás dos dois aí. Vem pro lado do outro aqui, ó. Exclusivo pra você, abordagem da Rotam pelas ruas da nossa cidade. Tem algum armadilho dentro do carro aí? Certeza? O que foi, Deidão? Você tá me bicando. Nada, não tô bicando nada. Você tá me bicando. Não tô bicando nada, não. Você é tudo que isso? Então, beleza, então. Seu carro é o depósito, tá ouvindo? Não quer vazar a polícia? Quer ficar de gracinha pra cima da gente? Foga em seguida. Vai vir uma entrevista, comando da Rotam. E é importante que todos prestem bastante atenção nessa entrevista. Porque ela é esclarecedora. Que tem gente que acha que, ah, não vou parar. O cara mandou eu parar, não vou parar. Não tenho nada a dever. Lá na frente eu me explico pra ele. Você pode se complicar. Quer ver? Presta atenção. Presta atenção. Se liga. E você não realiza essa parada, além do crime de desobediência, você também entra na questão específica na questão específica da infração de trânsito. Fuga em alta velocidade. Colocando em risco o cidadão que é transeúnte na rua, o pedestre que vai atravessar a faixa de pedestre. O batalhão de Rotam adota os procedimentos preconizados pela corporação, pela PMDF, que faz o acompanhamento, é informado via rádio para que seja feito o cerco policial, orientando os evasores a um local onde possa se fazer o bloqueio policial e assim a interceptação daquele veículo. Quando as pessoas que estão se revadindo efetuam disparos contra a viatura policial, não necessariamente haverá o revide imediato na busca de proteção do cidadão brasiliense. Valeu, valeu demais o trabalho da Rotam com exclusividade aqui no nosso balanço. Ô jesuíno, bate palmas pro trabalho da Rotam!